Preciso me confessar. Preciso que o senhor perdoe meus pecados. Pois não, minha filha. Eu sou mãe há três anos e vou casar semana que vem. Ontem à tarde, encontrei um ex-colega de trabalho. Ficamos conversando e depois ele me convidou para conhecer o apartamento dele. Aí eu fui e terminamos na cama, padre. Sabe, padre, é que eu sou tão volátil. Volúvel, minha filha. Antes de ontem, eu encontrei um amigo que não via há meses. Fomos jantar, aí ele me levou para conhecer um motel novo que inauguraram. Eu fui e terminamos na cama, padre. É que eu sou tão volátil. Volúvel, minha filha. O correto é volúvel. Nem mais, padre. No dia anterior, eu vi um amigo meu lá no shopping. Fui falar com ele e conversa vai, conversa vem. Ele me levou para o apartamento dele. E terminamos na cama. É que eu sou tão vo... Como é mesmo a palavra, padre? Puta, minha filha. Puta. Tchau. 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 Tchau.